Pra fazer aqui o Armazém Paraíba junto com a gente, porque as lojas do Armazém estão dando goleada de promoções. Mas olha, já tá no clima do Black Fiado e você tem que aproveitar. Eu tô aproveitando. Conferem junto comigo. Está acabando! Aproveite agora o Black Fiado Armazém Paraíba. Tem Galaxy A03s por 10 de R$ 79,90. O M53 5G é 10 de R$ 149,90. Smart TV de 32 polegadas é R$ 1.099. Caixa de som Bluetooth é R$ 229,00. Sofá é R$ 7,99. Palpeiro, seis portas ou fogão é R$ 469,00 cada. Mesa, seis cadeiras é R$ 849,00. Armário de cozinha é R$ 12,42,90. Lavadora, 16 quilos é R$ 1.999,00. Refrigerador Panasonic é R$ 2.999,00. Micro-ondas também Panasonic é R$ 539,00. Fritadeira é só R$ 299,00. Batedeira ou cafeteira é R$ 89,00 cada. O ventilador ou sanduicheira somente R$ 69,90 cada. Liquidificador é R$ 79,90. Ferro de passar, só R$ 59,90. E a pranchinha é R$ 39,90. Está acabando! É o Black Fiat do Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap. Ó, na loja, no aplicativo, no site, no zap, onde quer que você esteja. Está vendo esse QR Code? Você tem acesso a todas essas ofertas e muito, muito mais. Ó, está acabando. É Black Fiat do Armazém Paraíba. E você não pode perder. Gente, só essa fritadeira, esse preço está muito bom. O Armário Civil, gente, gente, aproveite ofertas imperdíveis só no Black Fiat do Armazém Paraíba. E outra, a gente vai falar agora também, deixa eu contar aqui, que hoje tem a estreia do Brasil. Cuida, cuida, Brasil!